Tá tendo referências à sua pirataria lá na abertura das Olimpíadas? Como assim? Tava vendo as aberturas das Olimpíadas? Eu não, mano. Tem mais o que fazer, com todo respeito. Não tava, mano. Nem sabia que ia ter abertura hoje. Achei que já tinha começado. Começado, não. Eu achei que já tinha começado as Olimpíadas, cara. Sinceramente. Começa hoje? Porra, não assisti não, mano. Não vi, gente. Tô por fora das Olimpíadas, mano. Infelizmente, tô por fora dos esportes. Dos esportes, é... Originais. Eu só tô por dentro dos esportes. Os esportes conceituais. Os esportes originais, sabe? Eu não tô acompanhando muito, infelizmente. Mas enfim, né, mano? Pô, legal, né? Será que a gente vai ganhar umas medalhas, velho? Pô, se pá, ganha, né? Pra contextualizar o que o cara falou. Tinha um maluco fazendo parkour nos telhados igual Assassin's Creed. Ah! Pô, é que... O criador do parkour não é francês? Inclusive, ele fez aquele filme lá, o 13º Distrito, não? Banlieue 13. Esse filme é bom pra caralho, mano. Esse filme é muito bom, mano. 13º Distrito, velho. Muito foda. Tá aparecendo agora o assassino do Credo. Será que é ele, mano? É o criador do Parkas que tá lá? Porque é de Paris, né? Essa Olimpíadas da França? Sei lá de onde que é. Onde que veio essa abertura? Ah, o vivo... Ó, já apareceu pra mim. Caralho, tem o Assassin's Creed mesmo! Tem o Assassin's Creed mesmo, mano. Olha. Qual que é o Assassin's Creed que se passa na França? É o Unity? Fraternité? Era roupa de esgrima, né? Eu acho. Sei lá, mano. Deveriam ter vergonha de ficar valorizando mais outras bandeiras do que a nossa. Mandaram ali no chat. Caralho, meu pessoal. Olha as coisas que os caras falam, mano. O pessoal em 2024 tá pensando uns bagulho que, mano, sei lá, velho. Nem sei o que aconteceu pra falarem isso. Tem que valorizar mais as bandeiras do que a nossa, mano. Só tem maluco, mano. Por isso que eu não acompanho mais nada. Eu só acompanho o videogame. E olha aí lá, né? Depende com quem, né? Porque dependendo tem uns psicopatas nos videogame hoje em dia também. Foda, mano. Só tem maluco, velho. Você ganharia qual modalidade das Olimpíadas? Provavelmente o atleta mais bonito.